Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vocês sabem que a gente pegou a Liga Desafiante no Free Fire, eu e o Matheus. Matheus não tá aqui hoje, se você quiser entender assiste o vídeo de ontem aí, que tá tudo explicadinho já, não vou tocar no assunto novamente. E o que acontece? Lançamos a Liga Desafiante e a Garena lançou uma skin que muita gente não viu. Não é uma skin secreta porque tá lá no jogo, mas muita gente não viu essa skin. E eu vou tá mostrando pra vocês, vou tá lançando a boa aqui com vocês porque precisa tá na Liga Mestre, não na Liga Desafiante que precisa tá, mas precisa tá pelo menos na Mestre pra tá utilizando ela. E eu achei uma skin muito top, que eu vou tá pegando na conta desafiante hein tropa, não é qualquer conta não, é a conta desafiante. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal, você que é novo também, pra acompanhar, que tem vídeo aqui todo dia, a gente não para nunca. E agora vamos que vamos. Então vamos lá, vocês tão vendo, tô na continha desafiante aqui, daquele jeito, deu aquela caidinha infelizmente né. Mas vamos que vamos tropa, vamos que vamos. Se você vem aqui em coletar e você vem aqui ó, em token de patente, tem uma skinzinha nova, show de bola, pancada ó, como vocês podem ver. E pra você usar essa mascarinha, se eu não me engano, você precisa tá na Mestre ó, mascarinha show de bola. Mas como vocês podem ver, eu tenho 9 mil só, então não vai dar pra eu comprar tudo. Então como algumas coisas não são tão bacanas assim ó, eu vou comprar a mascarinha, que é a mais show de bola, precisa tá na Mestre se eu não me engano. Cabelinho vermelho também, que na moral, achei chave demais, chave demais o cabelinho. O sapatinho mano, como não é aquele jeito, não é aquela coisa que eu não vou comprar, eu vou comprar aqui ó, a blusa, que essa blusa aqui tá insana. Cês vão ver o bagulho que eu vou tá jogando na partidinha aqui ó, liguinha Mestre aqui, não tá na Mestre se eu não me engano ainda. Mochilinha mano, não vai dar pra eu comprar, não vai dar pra comprar os outros, mas vamos montar o outfit com o que dá né, na minha conta principal já daria, mas tô usando aqui a conta desafiante. Então vamos lá, queria ter comprado mochilinha que eu achei bem chave também, mas vamos lá ó, aqui ó, mascarinha aqui daquele jeito. Tem até a Mestre aqui na boca, vamos tá utilizando o peitoral também daquele jeito, a calça. Eu queria que tivesse a calça angelical aqui, mas como não tem, vamos colocar outra coisa, porque aquela calça lá é bem mazicona, pretona né. Dá pra lançar até um estilo a mais ó, com outra calça. Ah, essa aqui ó, tem uns brilhinhos aqui, show de bola. Nessa conta aqui não tem tanta calça, ah, do CR7 aqui tá show de bola, que parece até com a que tem, vou deixar essa aqui, vou deixar aqui disso aqui. Agora, vamos botar aqui ó, sapatinho, pezinho, deixa eu ver, vou tá lançando... É, vou ter que botar uma coisa mais discreta assim, pra tá mais com a esquinha assim daquele jeito. Vamos puxar uma partidinha e só bora ó. Vamos que vamos família, tô aqui na Mestre daquele jeito, caiu uma pinha purgatória, parece que atualizou, tá vindo purgatório também. E vamos que vamos mano, temos que jogar tranquilo, na cautela, no sigilo, pra não tá caindo a Mestre aí, pra não ser uma partidinha boa ó. Já tá caindo uma rapaziada com a gente, e eu não sei véi, parece que eu não tô de Falcão véi, que não tá tendo o efeitozinho do Falcão mano. Isso aqui não tá coisinha boa sem Falcão véi. Ó os caras caindo baixadão já. Vixe, pra mim já não tá coisa boa não família, acho que eu tô de dom pisante se eu não me engano. Vixe meu parceiro, vou ter que cair aqui, torcer pra não ser rajado no paraquedas, e tá fazendo a boa véi. Que eu quero mostrar, que na moral, essa camiseta aqui mano, muito mais louca do que da Mestre véi. Você pega com token, não precisa nem pegar Mestre, olha isso, tem o símbolo da Mestre. Não sei se quando você tá desafiante, pega o símbolo desafiante, porque já passou, se não me engano, dois dias que nós pegamos o top global. Se tivesse passado menos tempo, queria ver se tava com a desafiante ou se era só o Mestre aqui né. O ruim é quando você pegar uma mochilinha, como vocês podem ver assim ó, já tampa. Mas eu achei na moral, show de bola. E querendo ou não, é um item que você não precisa gastar Dima né, é um item meio que gratuito. Mas é só você pegar os tokens de ranqueada aí, só de jogar, você consegue essa skinzinha pancada demais. Então pra você que não gasta Dima ó, tá uma mão na roda aqui, cheião, coisa boa só mano. Tem que tomar cuidado, porque a rapaziadinha deve tá streifando muito, deve tá segurando muito ponto nas casas. Tryhard dando muito pra pegar a Mestrezinha. Então esse tem que ficar ligeiro. Ó, o que tem cara aqui meu parceiro? O que esse cara tá fazendo aí mano? Já vai virar token agora. O tokenzinho do pai já tá lá. Será que ele tava tretando com outro cara lá? Tem que ficar ligeiro mano, tem que ficar ligeiro. O tokenzinho tá lá já. Daqui a pouco eu vou pegar mano, eu tenho que achar um capa urgente. Porque sem capa, cês tão ligado que não vai tá fácil ó. Meu parceiro, 28 viu velho, partidinha Mestrez, como vocês podem ver. Rapaziadinha até que tá se matando bem velho. Nem sei, nem sei o que tá acontecendo mano. Pra tá morrendo tanta gente assim, se os caras tá no ruchadão. Ou se tem, é, pode ser que tem hack na partida. Se tiver hack na partida, aí eu vou ter que quebrar tudo ó. Já tem um cara aqui ó, paradinho. Paradinho vai tomar um capa só meu parceiro. Paradinho, precisa aprender. A não ficar mexendo na sua mochila, mexendo no seu loot não. Porque aqui é só jogador, só jogador brabo, mestrezinha. Peguei até desafiante nessa continha aqui ó. Já tive o CR7. Tomar uma. Quase que já foi duas. Ó, já vem pra cima aqui, não quero nem saber ó. Já usou respirador. Vem, vem meu parceiro. Cara aqui ó, ousadia mano. Tomou bala, mesmo assim. Tá indo pra cima, não tá nem, não tá nem com a vida cheia, tá indo pra cima. Se tivesse aquela granadinha, já dava aquela cozinhada. Ó, vamos pra cima aqui ó, na movimentação. Eita, nossa, errei o HUD tudo agora, velho. Calma lá. Aí ó, mano, vamos fazer o seguinte meu parceiro. Vou continuar com essa double barret até acabar as balas. Enquanto não acabar as balas, vai continuar. Se nós acharmos mais balas, vai continuar. Vai tá lançando a boa aí. Que essa skinzinha, na moral, já bota medo nos caras, eu acho família. O cara vê assim, olha pra cara, vai tentar naquele capa. Já vê aquela, aquela mascarinha aqui com o símbolo da mestre. Os caras já devem ficar em choque, família. Certeza que já deve ficar em choque. Eu não me abalo com jogador nenhum. O cara pode ter mochilinha no primeiro passe. Pode tiver o que quiser, que nós bota de frente. Mas tem gente que sim, que dá aquela baladinha, né? Se eu tivesse o primeiro passe... Eita, meu parceiro, ó. Se eu tivesse o primeiro passe, tava mais... Aqui, ó, o cara aqui. Já tomou duas, esquece, tropa. Achou que ia dar pra pegar o coverzinho lá. Não vai dar pra pegar coverzinho não, meu parceiro. Não vai dar pra pegar é nada. Eita, o cara tava de double vector ainda. Se esse cara chegasse perto, desse aquele capinha lá, eu já tava morto, família. Com essa double vector aí, tá apelona demais. Tenho quase certeza que na próxima atualização do Free Fire vai ser nerfada. E também, velho, eu acho que a Garena vai diminuir o loot de double vector. Se já não diminuiu. Porque vocês sabem... Eita, cara aqui em cima, ó. Toma, toma. Já era. Nós não errar tiro aqui, não. Economizando bala aqui, porque a bala não tá com muita bala, não. Então a gente tem que gastar pouco aqui pra matar. Aqui nós não errar tiro, não, velho. Mas como eu tava falando, a double vector vai ser nerfada, mano. Tenho quase certeza na próxima atualização que tá muito forte. Mesmo sendo duas armas, mano. Quando você tá... Como eu tô falando, quando você tá squad, duo, o negócio tá arrebentando demais. Então não tem como, família. Não tem como. E a Garena, certeza que vai diminuir o loot da double vector, velho. Porque na maioria das vezes você já acha duas de uma vez. Como que pode isso aí? Você pega, acha duas armas double vector, mano. Certinho no combinho. Só pra você tá estralando, velho. Pra mim tinha que achar uma em cada canto. Não tinha que ter esse loot duplo de double vector. Porque eu acho que é muita apelação já. Se você acha no começo da partida, os caras tá sem colete, tá sem capa, velho. Não tem como, ó. O cara morreu até aqui em cima, meu parceiro. Tem que tomar cuidado, porque se os caras de baixo corraja, não dá bom pra nós. Não dá boa pra nós. Dirigívelzinho, vai. Vem uma balinha de bait. Tem que ficar ligeiro que eu... Se te brotar a cara aqui, ó. Já tem que vir aqui com tudo. Pra arrebentar, ó. O cara querendo pegar o dirigível ali. Toma. Eita, o cara foi lá pra trás. O cara tá malandro. Esse cara tá ligeirão, ó. Já tinha o CR7? Ah, o cara é ligeiro. Não quer rajar o CR7, tropa. Não quer, ó. Esse cara aqui tem que tomar cuidado, família. Porque não é um cara... Não é um cara... Que joga mal, não, família. É um cara que tá jogando direitinho. Foi pra trás, viu que eu tava de bait. Tá atrás do caminhão ali. Mas vai tomar aquele capinha, meu parceiro. É de pré-fire, é disso, daquilo. Não tem o granato que tivesse de aí pra cima. O cara tá rajando meu gel ainda, meu truta. Você tá ousado, hein, meu parceiro. Você tá ousado, hein. Tá ousadinha, hein, doidão. Já corre aqui, ó. Mais um gelzinho. Vem, meu truta. Toma uma. Nossa. Como é que não foi capa isso aí, ó. Vai, taca a lança. CR7 protege. Vem. Vem, meu parceiro. Mano, acho que não é mini lança. Eita, cara, costa ainda. Não é mini lança do cara, não, véi. Nossa, agora eu tô... O safeinha tá fechando. Meu parceiro, ó. O cara tá vazando. Vem, meu parceiro. Vai aquela corridinha também que não tem muito o que fazer, não, véi. Se eu tomar de costa, que eu gel, ó. Toma. Deitei. Vou do outro lado agora, tropa. Nossa. Quase que... Slot, não, véi. Essa safe já começa a machucar. Vai. Vaza da safe. Vai. Vai pegar o safe. Vai pegar o safe, meu parceiro. Vai tomar bala, doidão. Vai tomar bala, véi. Malandro aqui, ó. Toma duas. Esquece. Já era, tropa. Cara aqui, vindo de bucão. Em cima de mim, não, família. Em cima de mim, não. Mais um, ó. Tô falando. Mais um tá de Double Vector, família. Se você não desce essas balinhas rápidas aqui, ligeiras, o cara já é arrajado que nem louco, mano. Porque Double Vector você não precisa nem da capa, véi. Você arraja um peito assim e já era, véi. Não tem como, mano. Não tem como. O negócio tá fortão aqui. Tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa com essas duas armas, véi. Você olha assim, já dá aquela afastadinha. Porque de longe também a Double Vector não é nada. Então você tem que dar aquela afastadinha. Eita, meu parceiro. Faz esse R7. Só rajando, mano, biscoito. Tá com um gelzinho aqui pra vazar, ó. Como nós temos pouco respirador, tem 12 kits. Vamos rodar aquele kitzinho, tranquilo. O cara lá embaixo também. Eita. Será que esse aí virou loot? Já tem. Será que eu aproximadinha? Não, não mataram não. Tem seis vivos ainda. Pode ir não, meu parceiro. Agora, aí, ó. Nossa, o tirinho pegou na panelinha. Atravessou o gel e pegou na panelinha do cara. Esse aí fez o famoso ritual do panelão, véi. Eu vi que tinha cara treinando pra cá. Se aifizinha tá andando, o cara vai ter que vir. Nesse free fire aqui, família. Quando você vai jogar solo, é squad, duo, tudo, na verdade, né? Posicionamento. Sempre faz tua boa. Pegar uma posição boa aí, ó. Pra você conseguir dar um tirinho tranquilo. Falta de posicionamento faz com que você perca a sua partida, sim. E eu tenho certeza que tinha cara pra cá, ó. Tretando. O cara vai estar se movimentando pro safe. E é nessa hora aqui, ó. Que nós pegamos a posição, ó. O cara tá andando. Meu parceiro, já toma aquele capa, véi. Já toma aqui também. Eita, o outro morreu ali. Senão ia ser 12... Ia ser 13 kills, né? Porque sobrou um só. Vambora aqui, ó. Vamos achar esse último aqui. E já finalizar a partidinha. Que nós tá enjoado, família. Nós tá enjoado. E esse skinzinho aqui botou medo na galera, sim, véi. Botou medo e não foi pouco. Eita. Ouvi cara por aqui. E aí, ó. Caiu, malandrinho. Vai, meu parceiro. Põe a cara aqui. SR-7 aqui. SR-7 na bala. Eita, granadeiro, cara. Deixa eu tacar aqui, ó. Nossa. Se não fosse... Eita, família. Já era? Se não fosse meu gelzinho, o SR-7 ia sumir e ia tomar fuga, família. É isso aí. 12 kills. Vocês podem ver que estão na mestra. Ainda 43 pontos daquele jeito. É só vá. E aí me ala. E aí me ala.